Oi gente, bom dia. Eu vim na loja Michael's, que é uma loja de artesanato aqui dos Estados Unidos pra comprar uns itens pra fazer fundo das fotos quando eu tiro os livros em tons roxo que é a cor que eu escolhi da marca do canal, né? E tipo, eles já estão expondo as coisas de Halloween tá muito legal vou mostrar pra vocês The Halloween Boutique Gente, olha essas casinhas peraí, mãe, já vou aí olha essas casinhas, dá pra montar a sua própria casinha de Halloween eu quero muito essa daqui e aí tu escolhe a tua casinha e escolhe os personagens olha, dá pra escolher o seu próprio personagem pra sua casinha e seus enfeites não sei se é oh, isso é muito legal e aí e aí wow São almofadas Gente, que horror, imagina ter isso no quarto Vibes Esse corredor aqui é o que eu mais gostei Tem muitas coisas góticas Sim, né, Halloween? Sério, tipo, eu decoraria meu quarto com tudo isso Olha essa bruxa, que linda Meu Deus Quanto é? Vamos ver quanto é 26 dólares Olha esse cachorro Uau Isso aqui acende luz Que incrível Nossa senhora Vai Ai, todos esses aqui fazem alguma coisa Meu Deus Ah, eu tô apertando aqui, ó, gente E forma uma névoa dentro do negócio E esse livro se mexendo atrás Gente, olha essa decoração Isso combina com o meu quarto Querendo ser Halloween ou não Eu queria muito esse Edgar Allan Poe Mas ele é 30 dólares Tem tudo do Edgar Allan Poe aqui Olha esse Edgar Allan Poe Olha esse Edgar Allan Poe na privada Muito bom Olha esse couro Que incrível Quanto é? 30 dólares Todas essas Olha essa vela Essa vela faz alguma coisa Não é possível Um quadrinho sem plório Uau Gente Ui, tem pavor de cobra Gente, olha isso aqui Pode colocar a flor que quiser aqui dentro Tem até isso aqui pra decorar Caveira Chapéu de bruxa Aqui é mais coisa de outono Que linda Isso aqui é meio mórbido Mas eu gostei Que legal Essa loja Perto do Halloween É muito legal Olhem esse corredor de flores falsas E plantas Pra decorar É um sonho Encher meu quarto de planta Uau Não tem muita variedade de plantas roxas Que combina com As cores do meu Da marca Não sei Esse aqui talvez Não Isso aqui é uma coisa delicada Gente Olha que lindo esses dragões E também tem uns Gnomos muito fofos Só que é meio caro 11 dólares Se fosse mais barato Esse dragão chinês Tem mais aqui embaixo Olha aqui Olha aquele ali Que lindo Olha esse Guspindo fogo Pena que é caro Ai, olha esse Que bonitinho Olha esse Que lindo Nossa Aqui embaixo Tem uns mais baratos Olha esse Meu Deus Sério Tô meio obcecado Nesse aqui Muito lindo Olha isso Preto Ai, eu queria Mas não é barato Tem vários brinquedos Aqui nesse corredor Na real Não sei se Pode ser considerado Brinquedo Porque eu acho que Ai, olha essas Fadinhas Acho que é pra decorar Seria e fada Que lindo Ah, ligaram Uau Tem uma parte De livros Aqui Eu acho Que isso aqui É adesivo Se eu não me engano É É adesivo É bonito Mas eu não saberia O que fazer Com esses adesivos No momento Não estou fazendo Jornal Diário Então não teria Muito onde colocar Tem uns Peraí Isso aqui é legal E tem várias Coisas de pintar Aqui também Infinitos Livros de pintar Oi pessoal Bom dia Novo dia Hoje é dia de ir no museu Finalmente O museu que tem A exposição das múmias Estaremos indo agora E eu vou mostrar pra vocês O que der pra mostrar Não sei como vai ser lá dentro Vai que é tudo escuro Vou filmar o que der Mas acredito que eu mostrei O museu por fora é bonito também Então eu vou filmar Vamos lá Aqui é O centro Centro Tá não vai dar pra falar agora Depois eu explico Mas aqui é o centro da cidade Chama Downtown É longe de casa Mas tem tipo um porto E aí tem água Tipo Rio Que ele se liga com o mar Mas enfim O museu ia pra cá Indo a pé Deixamos o carro No estacionamento Que é uma arena de basquete Esses prédios são muito altos Esse é o museu Gente Chegamos Comida e bebida Dentro do museu Búmias do mundo Exibição Um Gente, não tem nada Não tem nada aqui por enquanto Sim, mãe Meu Deus É uma pessoa morta, mumificada Que medo Que medo, gente Uma mulher Ai, gente Pensar que isso aqui é um ser humano Gente, esse daqui tá usando botas O que será que tem um pano aqui? Acho que deve estar... Meu Deus Olha os dentes conservados A chapa impacta Gente, meu Deus O que é isso? Gente, é a momeia de um gato Gente, essa é a tampa da múmia E essa é a múmia enrolada Gente, eu acho que isso é um falcão Olha as perninhas Os dentes ficam muito conservados Olha a tampa E o corpo Gente, múmia de uma tribo do Brasil Múm... Gente, a nossa múmia é mais legal Gente, a nossa múmia é mais legal E aqui é Egito também Arrasamos Gente, aquelas cabeças que são encolhidas Aparecem no... Em Harry Potter Eu acho que nos Piratas do Caribe Aparecem nos Piratas do Caribe Que legal É uma cabeça encolhida Eu tô... Meu Deus E é de verdade Como encolher a cabeça Quem quiser dar um... Um pause pra ler Tá aí, ó Esses pés estão assustadoramente Conservados Gente, meu Deus Parece um filme de terror Meu Deus O que que é isso? Meu Deus Eu sou muito impressionada com as coisas Não, isso daqui tá muito legal Os músculos Os músculos preservados Quer dizer, não sei se é músculo ou é artéria Sei lá o nome Meu pai tava dando uma aula pra minha mãe E eu perdi Esse aqui nasceu em 1765 Ele era militar Eu passo mal que os dentes ficam conservados Olha Olha o dentinho Quando é apropriado Expor Restos humanos Never Always Para arte, educação, cultura e religião Agora a gente vai tentar ir nos outros andares do museu Que não tem nada a ver com o Múmia Só pra ver como é que é Só que tem que achar onde É Viemos pela escada de incêndio Ui, achei que tava trancado Mãe, tem que esmagar Vai, esmaga a fruta Assim Vem Ok, eu estou agora Oh Ah Ah Vem Ai Vem 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 Gente, a gente veio para o último andar porque falaram que a ordem é de cima para baixo. Meu Deus! Está meio estranho você achar nesse museu. Um, dois, três e... J. Tanananananana... Uaaaaaau! Tem uma pessoa ali mergulhada. Nossa! Que fofo! É para ter bicho aqui, gente, mas... Tem um peixe aqui no chão. Gente, chegou o momento de encostar em arraias. Meu Deus! Meu Deus! Que fedor! Só com dois dedos e na arraias. Dá para tocar no meio dela nem embaixo. Ai, toquei! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Mãe! Tem tubarão também. E eu pensando em dar um mergulho. Como é que eles não se embatem? Que eu acho que eles devem alimentar Daí não tem por que Caçar pobre da tartarinha Um monte de dovinho Vai passar os tubos aqui agora Olha a tartaruga, que linda Lá em cima tem muito peixe É muito legal ver que paga Esses jambalai aqui também Mas nós vamos comer um risoto Eu acho que eu vou comer um x-burger Meu merda, foram me pegando Tu comeu minha cereja? Não Ela afundou, tá lá embaixo Olha, já com pano É que o pai come às vezes as coisas sem me avisar Gente, esqueci de filmar comida Quando eu tava bonita Mas agora ela sopa a metade Oi pessoal, voltei do museu E do almoço Olha, o museu A parte das múmias foi legal Mas o resto dele não tinha muita coisa Assim, então A estrutura dele era bonita Assim, o prédio Mas o conteúdo eu achei bem Deixou bem a desejar Tem museu mais legal em Porto Alegre Sabe? Em que eu vou Desde criança Então Tá aí Para refletir Às vezes Uma coisa na nossa cidade É muito mais legal que no exterior Vamos nos valorizar E é isso A gente almoçou E eu tô Obviamente Com Azia Mas talvez seja porque eu tenha bebido álcool Não sei se eu vou incluir mais coisas nesse vlog Vamos Ver Se eu venho me despedir Ou Se eu incluo mais coisas Não me despedi Naquele momento Queria mostrar para vocês Uma coisa Aqui nos Estados Unidos, gente Os pratos de comida nos restaurantes São imensos 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 Tipo, dá para comer Quer dizer Eu sou uma pessoa que como pouco Tipo Um prato de comida Normal, tá? Aí a gente foi no restaurante Antes Ontem Aí a gente pediu Eu pedi Um risoto E meus pais pediram Outro risoto E mais uma salada E eles dividiram entre eles E a salada era para todo mundo Gente Veio tanto risoto no prato Juro Dava para umas Dava para três pessoas Aquele prato Sério Acho que eu tirei foto Vou botar aí na tela Eu comi tipo Juro Eu comi um quinto do prato Daí eu falei Não dá mais E olha que Veio pão na mesa E eu não Não comi Eu estava Sei lá o que eu estava fazendo Que daí me distraí Em vez de comer o pão Meus pais comem, né? Mas que eu assim Aí eu olhei E não tinha mais pão Aí Comi um pouquinho de pão Mas eu não Não consegui comer o risoto Aí eu pedi para levar E aí eu quero mostrar para vocês A quantidade Que está ali no potinho de levar Se vocês têm nojo de comida Sendo filmada Então pulem Mas eu vou mostrar É o risoto, tá? Gente Olha a quantidade É muito bom esse risoto Muito, muito bom Nossa, olha a quantidade Tipo Nessa profundidade aqui, ó Isso aqui tudo E eu já peguei Já me servi um pouco Já comi E ainda tem tudo isso daqui Isso é um prato De uma pessoa Num restaurante Aqui Olha a lecomenda Põe bem perto Oi, pessoal Vim no cinema Assisti Mega Tubarão 2 Estarei sozinha Na sala de cinema Gosto Gosto de ver filmes sozinha Então é isso Esse é o vlog Do dia de hoje Meu Deus Meu Deus Quantos Mario E Luigi E aqui tem unicórnio Isso é dentro do cinema, gente Tem mais ali Gente Gente, olha aqui Tem um festival de filmes Do estúdio Ghibli Ó, já passou Já passou Já passou Agora Adivinha em qual filme eu tenho tatuagem Vai, adivinha qual é o filme Que eu tenho uma tatuagem enorme Porco Rosso Não Spirit Away Sim, acertou Meu Deus É o último da lista Pior que eu gosto Pior que eu gosto desses jogos De matar alien Aquele ali nem tanto Mas esse daqui Tá aí Tem um jogo do Jurassic Park Também Mas acho que não tá funcionando Tá desligado Voltei do cinema E já faz um tempo O que eu achei do filme Mega Tubarão entrega o que promete Que nem no primeiro filme Bizarrices monstrengas Sustos Pra quem gosta de monstros gigantes Que nem eu Vai adorar o filme Só Eu tenho algumas Pequenas críticas Em relação A alguns personagens Que Por exemplo Pra quem viu Mega Tubarão O primeiro Lembram da Meili Meili A criancinha Ela tinha uma mãe E a mãe Tipo Meili Que é um interesse amoroso Do principal Que é o Jonas O ator famoso Aquele que faz O principal Do Mega Tubarão No segundo filme Não sei o que aconteceu Se a atriz Desistiu de participar Ou se ela Sei lá Cobrou muito caro O cachê Não sei Mataram ela Simplesmente E não explicam direito Só Só Sabemos que A mulher morreu E meio que o Jonas Vira o pai Da guriazinha O legal foi que Veio a guriazinha A mesma atriz Bem mais velha Tipo Ela era uma criancinha De uns Sei lá Seis anos No primeiro filme Agora ela Tá com Quatorze No filme Então tipo É legal ver a atriz Mais velha Tipo Cresceu Mas a mãe Simplesmente Mataram A personagem Porque E não Explicaram direito Assim Ela era Tipo Interesse amoroso Do principal Sabe Achei estranho Isso Tirando isso Achei mais legal Pro meu gosto Uma coisa Que eu achei Que eu senti um pouco Que focou mais Não Focou Focou mais Que no primeiro filme Focou O primeiro filme É totalmente sobre Mega tubarão Tipo Sobre o tubarão gigante No segundo filme Foca um pouco mais Nas relações humanas Tipo O inimigo real É o ser humano Sabe Não é O mega tubarão Ou Os monstrangos Pé-históricos Que aparecem Tipo Walking Dead Tu vai Na intenção De ver zumbi Tu vê zumbi Mas o grande inimigo Não são os zumbis São os próprios seres humanos Nessa vibe Sabe Esse segundo filme Pra quem queria Foco total Nos monstrangos E mais imagens De monstrangos Tipo Tem uma grande parte Ali do filme Que nem aparece Os monstrangos Então Não Aparece bastante Mas eu Vi que tem um foco Forte Nas relações humanas Enfim Não sei o que pensar É que se não Mudasse a narrativa Um pouco Ia ficar repetitivo Já estava Meio repetitivo Mas Quem vai ver Mega tubarão 2 Quer ver de novo O mega tubarão Então Eu não ligo De ser repetitivo Foi isso Acho que agora Eu vou acabar o vlog Da semana Então Vejo vocês Na próxima resenha Que eu não sei ainda Qual vai ser Tchau gente Tchau 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 Obrigado.